A Revista Saúde de Janeiro dá as boas-vindas ao Ano Novo na companhia de atriz e apresentadora Cláudia Vieira. Eu quando comecei a trabalhar como modelo não era uma coisa que eu desejasse muito, estava a estudar desporto e sempre fui muito ligada ao desporto e muito de... idealizava um dia no futuro vou ser professora de Educação Física, vou ter o meu espaço. Nesta edição conhecemos a história de Micael Ferreira, que decidiu enfrentar um linfoma de Hodgkin com medicação e muito amor. Não só nesta parte do cancro, mas em tudo na vida, se tratarmos as coisas com amor, tanto uma coisa negativa, ela pode se transformar numa coisa melhor e mais bonita. E então acho que é uma frase muito importante que eu levo, é tratar o cancro com amor e vai-se embora com amor. No Saúde a Convida deste mês, convidamos-o a conhecer o Alto Douro Vinheteiro a partir de Alijó. Tudo isto e muito mais na nova Revista Saúde peça a nova edição na sua farmácia.